Eu sou a Ana Santos e esse é o meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as crianças que não cumprem regras. Eu ouço muito, de muita mãe, de muito pai, eles amam. Eu tento fazer com que meu filho cumpra regras, mas é muito difícil, ele nunca colabora. Ele é uma criança que não ouve, que não escuta, que não presta atenção no que a gente fala e que sempre faz o contrário do que a gente pede. Eu acho bem importante a gente observar algumas coisas em relação às regras, tá? A primeira coisa é se a regra que você criou dentro de casa, a regra que foi criada dentro da casa, é uma regra que respeita o desenvolvimento da criança. O que eu quero dizer? Você não pode criar uma regra para crianças de um ano e meio que não pode botar a mão na tomada, porque é curioso e ela vai botar a mão na tomada, porque o instinto dela vai fazer isso. Então tem coisas que não são, que você obviamente vai explicar, meu amor, isso machuca, mas que ela vai seguir fazendo por ser própria da fase do desenvolvimento. Então você não pode esperar que você vai botar essa regra que na primeira vez que você falar com criança ela vai atender. É a consistência que vai fazer com que ela entenda, ela precisa de um tempo para aprender, ela precisa de um tempo para absorver aquela regra e começar a segui-la. A segunda coisa que é muito importante é se você tem chamado os teus filhos para criarem as regras da casa com você, né? Se você tem chamado eles, olha, a gente está com um determinado problema aqui, sei lá, a gente está saindo atrasado todos os dias para a escola, como que a gente vai fazer? O papai precisa sair, a mãe precisa sair às sete horas. Qual a melhor forma que vocês acham que a gente pode agir aqui para dar certo para todo mundo? Então, se você chama essas crianças a partir dos três, quatro anos, acho que a partir dos quatro anos, você chama essa criança para pensar com você em soluções para o problema e começar a criar as regras com você, você vai conseguir a colaboração dessa criança muito mais fácil, porque ela vai se sentir ouvida e respeitada com aquela regra que foi criada. Então, presta atenção se você tem ordenado, pura e simplesmente, ou se você realmente tem buscado um entendimento e mostrado para eles porquê aquela regra importante. E aqui, na hora de falar o porquê aquela regra importante, eu preciso lembrar que os nossos pais, eles tinham a tendência de falar porquê eu sou sua mãe, porquê eu sou seu pai e estou mandando. Só que isso não nos fazia aprender o porquê daquela regra, não nos fazia entender aquela regra e não nos fazia compreender como cuidar da gente mesmo diante das situações. Então, esse porquê eu sou sua mãe, porquê eu sou seu pai, vem de uma educação imediatista que apenas quer encerrar o mau comportamento. E a gente não quer só encerrar o mau comportamento, eu quero que meu filho, além dele não se comportar melhor, eu quero que ele tenha ferramentas para fazê-lo longe de mim, para lidar com aquele sentimento, com aquela situação, quando ela ocorrer novamente. Então, eu quero ferramentas para uma vida, eu não quero uma educação que é imediatista. E na hora que eu sinto com meu filho e explico porquê que aquele não está sendo dado, qual o motivo daquela regra existir dentro da nossa casa, e eu escuto para perguntar, meu amor, a regra é essa, como que você acha que você pode atender ela de um jeito que seja bacana para todo mundo? Sabe, a gente acha que só existem dois caminhos, que é a permissividade ou o autoritarismo. Então, ou eu te dou tudo o que você quer, ou é do meu jeito e acabou, ou é do seu jeito, ou você manda ou eu mando. E não é assim que funciona. Então, se eu chego a essa regra, ok, uma regra que eu não posso discutir, o cinto de segurança. O cinto de segurança você tem que usar, meu bem. E aí, a minha filha, minha filha tem três anos, quando ela tinha dois anos, era muito difícil ela usar o cinto. Ela chorava, ela brigava, e aí eu acolhi o choro, eu explicava porque a gente usava o cinto, e ela ia de cinto mesmo que fosse chorando. E eu falava, explicava, ia acolhia, eu imagino, meu amor está incomodando. E eu normalmente pergunto para ela, hoje em dia ela já não reclama mais, mas eu perguntava, meu bem, a gente vai precisar o cinto? Quer escolher um brinquedinho para você ir com esse cinto para ficar menos desconfortável para você? Como que você acha que o cinto, que você pode usar o cinto, isso é legal para você, isso é menos dolorido para você? O cinto não estava sendo discutido, o cinto ela ia usar. Agora, de que forma podia ser também legal para ela? Por que tem que ser duro? Por que a criança tem que me atender e acabou? E aí eu parto também para a última dica em relação às regras, que eu acho extremamente importante, é que tenha consistência na forma que você responde à criança quando ela foge à regra. Eu não estou falando que você vai bater, que você vai precisar gritar, nada disso. Eu estou falando que muitas vezes o pai e a mãe põem uma regra dentro de casa, e aí a criança chora durante cinco minutos, e os pais falam, não, tá bom, ai, lixo, não aguento mais o choro, dá para que essa criança está me pedindo. Não, tá, não se come biscoito antes do almoço. E aí a criança chorou, e ela se jogou no chão, e ela gritou, se faz, ai, esse biscoito, porque eu não aguento mais essa criança chorando. Ok, você acabou de abrir o precedente, para que ela faça isso mais vezes. Por quê? Porque se eu não tenho consistência na minha resposta, e a cada dia eu respondo de uma forma para o meu filho, para aquela atitude do meu filho, eu primeiro passo uma insegurança para ele, porque ele não sabe o que vai vir de mim em outras situações, e segundo, eu dou a impressão a ele que se eu não tenho uma resposta certa, em algum momento eu posso dar a resposta que ele quer. Então, se eu normalmente, hoje eu dou, amanhã eu não dou, hoje eu deixo ele assistir a televisão porque eu falei que não podia mais assistir, amanhã eu não deixo, e aí eu vou ficando dançando entre as minhas escolhas e não tenho uma consistência no que eu falo, é normal que ele chore, que ele grite, que ele permaneça tentando uma resposta diferente, já que eu não tenho consistência na forma que eu estou respondendo essa criança. Então, é muito importante, em relação às regras, que depois delas criadas, você tem que manter firmemente, mas com gentileza, o cumprimento delas. Então, ok, filho, olha, a partir de hoje, a partir desse horário, a mamãe não vai fazer comida, se você quiser almoçar, é até tomar o café, você tem que comer com a gente nesse horário, senão não vai rolar mais. E não comer, ok, filho? Mamãe disse que o quê? Mamãe disse que não ia servir mais a partir desse horário. Então, eu estou dando um exemplo aleatório, mas veja qual que é a regra dentro da sua casa. O que você está dizendo? Não tem lanche antes do almoço. Acabou, não tem. Essa criança vai chorar e essa criança vai se jogar no chão. E salvo uma situação muito rara, em que você sabe que o almoço vai sair às quatro da tarde e você tem que dar alguma coisa para a criança, mantinha a firmeza da sua decisão. Mas a sua firmeza, não precisa falar. É isso mesmo, acabou. Pode chorar se quiser. Chore o quanto que você quiser. Coisa chata. Então, cara, boca. Você quer o motivo certo para chorar? Quer o motivo de verdade? Não! Ela vai chorar e vai falar, Filho, eu entendo, meu bem, que você queira muito esse biscoito. E a gente combinou que o biscoito agora, que a gente não come biscoito antes do almoço, não é? O almoço já já vai sair, tá? Se você precisar, não abraça a mamãe, tá aqui. Acabou! Sabe? E a criança vai chorar. Acolhe esse choro. Mas mantenha firmemente a sua regra. Enquanto você não tiver consistência no cumprimento das regras dentro da sua casa, o seu filho também não vai ter consistência no comportamento dele diante das regras. Se você deseja essa contribuição, tenha consistência. Convide a criança para decidir as regras com você, para conversar sobre essas regras. E se é uma regra que ela não pode discutir por motivos de segurança, por qualquer que seja, pergunte a ela formas em que ela pode cumprir essa regra do jeito agradável, do jeito mais fácil de colaborar, em que ela pode lembrar dessa regra. E lembre sempre que as regras delas devem respeitar a idade da criança, né? A capacidade dela de cumpri-las. Porque não adianta a gente botar uma regra que, obviamente, é impossível dessa criança cumprir. Tá bom? Eu espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Um beijo!